Música Fala meus queridos, aqui é o Wizen para mais um vídeo da Poker House Hoje aqui muito bem acompanhado E aí galera, aqui quem fala é o Shiba Fala galera, aqui é o Trento E hoje eu estou com muito sono Eu estou com muito sono porque é a gravação antes do Nacional É, madrugada E a gente fez um intensivo Então, Shiba que vai nosso mestre dos temáticos Nós vamos estar continuando essa série O que vai apresentar hoje pessoal? Bom pessoal, hoje a gente vai estar apresentando Uma das últimas coleções lançadas agora em maio Que é o Turbo Colisão E o deck em especial hoje vai ser o deck do Greninja E a gente vai estar apresentando as cartas dele, os prós e os contras Bom, para começar a carta de capa do deck vai ser o Greninja A gente tem duas cópias do Greninja no deck São duas cópias do Froggager e são três cópias do Froak no deck O Shiba, tem o deck de Greninja aí competitivo que o pessoal está usando Eles utilizam dessas cartas aqui? Esses decks competitivos do Greninja estão utilizando duas cópias do Froggager E duas... duas não São quatro cópias desse Froggager e duas cópias desse Greninja E... o que na verdade é muito bom, né? Você compra um deck aqui, você já tem metade do deck do Greninja feito Aí estaria faltando só os Greninjas da XY1 e o Break que vem nessa coleção Então assim, você acha que vale a pena comprar esse temático? Esse deck temático aqui, ele é bom mais pelo Greninja A gente vai estar mostrando os próximos pokémons aí Cada um já pode ter alguma noção geral de julgar se seria bom ou não Bom, o Greninja, para quem não conhece, ele é uma carta simples Ele tem dois ataques O bom dele é que ele esteja três, só que utiliza apenas uma energia para utilizar Cada um desses ataques O primeiro desse ataque é o Costura Sombria Ele tira 40 do pokémon do oponente E até o final do turno do oponente Ele não pode utilizar nenhum tipo de habilidade E a gente sabe que a habilidade é o que roda hoje o pokémon, né? Você pega um deck de Raikwaza Ou os próprios Chames que você tira habilidade Já é metade do deck do cara que vai embora É, tanto é que tem decks de Greninja Que o pessoal só utilize esse ataque do Greninja Justamente para poder trancar e impossibilitar o oponente E se a habilidade é do passivo ou é do banco também? A habilidade de pokémon é sempre quando está escrito em cima Não, digo, mas ele tira a habilidade do pokémon ativo do oponente? Ou, por exemplo, tira o Chame atrás do caráculo? Tudo Ele está escrito aqui O Chame quebra tudo Ele tira a habilidade de pokémon na mão, na pilha de Skarte Inclusive os que tiverem entrado no jogo naquela rodada Então vamos supor É o Hexmanic É, é o Hexmanic E ele tira outro Greninja Se ele estiver jogando contra, não pode jogar Igual habilidade Só peguei uma carta aqui, ó Habilidade São esses textos que antes está escrito habilidade Bom, e o segundo ataque do Greninja Ele é mais para causar dano Você vai tirar 60 E você pode retornar uma energia de água do Greninja para a sua mão Se você fizer isso Ele tira mais 20 de dano Então vai causar 80 80 pode parecer pouco Mas como você tem no deck de Greninja Ability Break Você descarta energia e causa mais dano, né? Então vai somando esses pouquinhos, pouquinhos, pouquinhos Consegue derrubar qualquer coisa É o famoso Shurikenzinhas, né? É a Shurikenzinha Bom, em seguida a gente vai ter dois Shelders Que no deck vem a evolução dele Que no caso é o Cloyster O Cloyster aqui no deck ele vai ser bom Porque ele consegue tirar muito dano com 3 energias Que é a habilidade de surfar 3 energias, 70 E é importante falar que vem evolução Porque tem uns temáticos que vem o Pokémon básico e não vem evolução Os antigos, né? Vem o básico, o stage 1, mas não vem stage 2 Esses próprios decks aqui a gente vai estar mostrando posteriormente Que eles vão vir em algumas estágias sem ter nexo nenhum no deck Próxima carta é o Golduck Ele é um outro Pokémon que o mesmo tanto de energia vai tirar 70 Ele é próximo ao Cloyster E a diferença é que ele pode descartar uma energia especial ligada ao Pokémon ativo do oponente O que no temático não é tão interessante Porque os únicos decks que tem energia especial são das Céus Estrondosas E as dragões, né? É E ele tem um Break também, né? O Golduck, né? Tem Mas não é também tão bom Próxima carta vai ser a série evolutiva da Petilio E a Lili Gantt A Lili Gantt roda? É legalzinha? A Lili Gantt é mais pra preencher o deck mesmo, né? O importante é você conseguir montar Pokémon no deck Que conseguem nocautear o Pokémon do oponente Que é a ideia do deck, né? As próximas cartas serão a série evolutiva do Slowpoke Que ele vem com o Slowking que o Wesley acabou de mostrar Ele é importante porque ele tem a habilidade dele Que é uma habilidade muito foda Que tem galera que usa ele, inclusive com a Silvion Que se trata em você tirar uma energia do Pokémon ativo do oponente E jogar pro banco É, e eu joguei no Poké Day E no Poké Day eu usei essa carta E eu zoava muito os adversários Porque daí o cara ia, colocava o Rohro lá na frente Precisava de energia de várias cores Eu ia jogando pro Pokémon aleatório Eu tava jogando o cupão E eu tava com o Rohro na frente Ele tentava montar o dele E o cara jogando energia pra trás, né? Não tem como No Poké Day foi Essa foi uma das cartas mais fortes que tinha Foi Tanto é que teve uma batalha lá do Tuank Simplesmente o Pangoro dele tava com 8 mil energias Era, é, contra eu Coloquei todas as energias do Pangoro O Pangoro tava com Dark Tinha elétrica, grama, tinha tudo Bom, a próxima carta vai ser o Kriktot Eu acho que desse deck temático vai ser o Pokémon de planta mais forte Nossa, imagina mais rápido Ele tem o primeiro ataque Ele proporciona aqui o segundo ataque Que vai causar mais 60 de dano Ou seja, com uma energia Ele vai tá tirando 100 de dano no próximo turno Eu usei esse combinho lá no... Eu também, eu também Eu puxava um Pokémon planta com o ataque dele Já evoluía depois no próximo Dava o... Só que é 3 turno, né? E esse aqui é um dos Pokémons que tem o barulho mais estranho É E ele bate na fraqueza do Greninja Então vai ser os caras do Greninja Olha o pão, hein? A gente vai ter uma Chicorita Nossa Que Pokémon lixo, mano? Que isso aí vai? Duas Bayleaf O ruim desse deck é que não vem Megane Mas se você quiser aprimorar o deck é só... Mas ela não é muito difícil, né? Eu tirei um Azul Buster já Não, é um Pokémon raro E o pessoal não valoriza tanto Aqui a gente tem um Pokémon que é Cor Sola Esse Pokémon quando surgiu, é só uma curiosidade O pessoal achou fantástico Porque ele era Rock Água E aí os caras Nossa, agora vai ser o Contra Elétrico Por causa que é Rock, blá 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 Mas continuou uma bosta Continuou ruim, né? É porque ele... Ele é fraco contra a Água também, sabia? É? Ele é escroto É O tipo dele é bom Só que ele tem uns ataques muito esquisitinhos É E aí ficou na hora Quem que é a Água Ground? É... O que surgiu primeiro? Qual é que sai? Ah, tá Bom, de energia no deck a gente tem nove energias de água E nove energias de planta Que é padrão de temático, né? Muita energia, né? Muita energia de 18, sim Bom, agora o importante do deck mesmo são os trainers E é o que faz valer a pena você comprar esse temático Porque, pra vocês terem noção O Shiba vai falar um pouco melhor deles Mas essa carta em específico O pessoal vende a quase 15 contas aí, a média Então se você pensar que você vai comprar um pré-montado de R$29,90 aí Que é a média também E tem uma carta de 15 já Sai muito barato Acaba com... O custo-benefício do deck é muito alto Você vai ver que ele vai se pagar no final, cara É No final, a Cintas Furiosa é um item muito importante Ela substitui a Muscle Band em algum dos casos Ou seja, ela aumenta o ponto de vida de algum Pokémon básico Em 40 pontos de saúde E aumenta em 10 qualquer danos que o seu Pokémon ativo Causando no Pokémon Defensor Outra carta importante no deck vai ser o Elixir Máximo Só o Elixir Máximo ele tá custando uma faixa entre 6, 8 reais Sim Ele tá jogando muito deck, né? E vão colocar 5 pra ficar barato Só aqui nos dois a gente já tem 20 Ó, se você vender, por exemplo, os Greninja separados Você já pagou É E pra quem não conhece, você olha as 6 cartas do Toco Pega uma energia básica e coloca no Pokémon do banco básico Outras cartas que vai ter no deck Vai ser a Grande Bola Que é pra você procurar Pokémons Poção Que é quase todo... Pô, eu adoro, eu adoro Cara, todo deck tem Máximo e Poção, né? Carta do Professor São outras cartas que também sempre aparecem nos decks Eu, pô... 1,30, 2,30 Parece esse acidente também A minha mina A mina, né? A chalinha é da hora Determinação da Michi Essa é boa Ó, cara, a determinação da Michi, ela tá mais velha aqui, ó É, é que essa é a Michi do mangá É a Michi do mangá A Michi do mangá, ela... Não é tão criança Não Entendi isso E o Esco de uma criança É, na verdade no mangá é o Red, né? Que daí ela tem uma queda por ele, mas ela já tem um namorado É mesmo? Tem um namorado E ela é pra Vigoldarime Essa pequinha E essa aqui é uma carta que foi lançada nessa própria coleção, né? Ela se descarta uma carta da sua mão Você vai olhar oito cartas de cima do seu baralho Você vai colocar um deles na sua mão e baralhar o Red Era outra estrela no Poké Day No Poké Day foi estrela Foi, velho, nossa, era... E por último... O Oly O Dan O do Dimanche tem, ó O Dimanche É, o Oly é muito legal, né? Porque todos os decks que você precisa atacar no primeiro turno de Stage 1 O Oly acaba encaixando bacaninha ali Ele é bom pra você estar buscando o próprio Greninja no deck Ou qualquer outra linha evolutiva que vocês já podem olhar aqui Que são várias evoluções aqui São poucos Pokémons que não vão estar o estágio 1 ou 2 incompletos nesse deck E daí você consegue rapidamente colocar o Flictone Colocar o Slow King Acaba sendo uma carta que fecha os combinos É, ele completa, né? Você coloca atrás da Chicorita A Benefit direto pra não ficar com esse lixo da Chicorita no banco Então tá Pontos positivos, eu acho que o primeiro é o que a gente estava comentando até agora É o custo-benefício dele Existem algumas cartas nele que entram no formato competitivo Que tem um valor considerável Que você então vai comprar, você vai acabar praticamente Cara, paga e sobra Acho que fica mais caro se você for comprar as cartas separadas O que você tem pra falar dele como deck temático? Tipo, eu comprei ele, coloquei lá no... E vou jogar com meus amigos contra outros decks temáticos Bom, pra começar, eu acho que o importante do deck É você conseguir montar o Greninja, né? Basicamente É, porque ele é uma carta que vai ter bastante pontos de saúde Ele vai tirar um dano razoável E ele é fácil de você conseguir Se você consegue montar o Frogager, por exemplo Quem conhece sabe que se você utilizar o ataque Duplicações de Água Você já vai procurar outro Frogager no deck É claro que você só vai ter um, mas só do fato de você jogar o Frogager Isso te abre a possibilidade de você evoluir o Greninja no próximo turno É... E existem outras cartas que você pode estar utilizando pra atrapalhar seu oponente E outras pra você segurar essa onda Então como você tem um Greninja que usa pouca energia Você tem um Cricketune que usa pouca energia Você usa eles pra atacar Enquanto você vai montando outras cartas Por exemplo, Cloyster e Gold Que eles tiram muito dano Só que eles precisam de um pouco mais de tempo pra estar Mas como você joga contra outros temáticos Vamos supor, eu tenho um amigo e eu vou comprar um temático E vou jogar entre meus amigos só com temático Esse, de 0 a 10, assim Qual seria o nível de força contra... no cenário temático? É... no cenário temático Eu classificaria esse deck com um nível 8, por exemplo É um bom nível Existem decks muito... com certeza Existem decks muitos fortes Mas existem decks que são bem abaixo Bem abaixo O ruim desse deck é que a maioria deles tem fraqueza Água e... Fogo, quer dizer... e planta, né? Então se o oponente tiver... Simples fato dele ter um Pokémon de planta Ele já consegue nocautear isso aqui com muita facilidade É isso aí E aí, Trento? O que você acha? Ô cara, eu achei bacana Eu tô olhando pra esse temático aqui Eu tô vendo um monte de cifrãozinho O que cifrãozinho? É, dinheirinho ganhando vender essas caixinhas aqui Mas é... esse aí... esse é um dos poucos temáticos, assim Que me encantou, sabe? Eu vi ele, eu gostei Porque... é... eu gosto... quando eu vou jogar principalmente com temático Eu gosto de ver como é que eu posso evoluir E eu achei bacana essa questão de... Mesmo não tendo o... Muitas... por exemplo, a Obelife Que ela não tem o Stage 2 Mas tem o Greninja que tem o Stage 2 Então é legal você poder chegar até o final da evolução É, e quem gosta de Pokémon Quem assiste Pokémon desde o começo, assim Sempre reclama dessa questão do X e Mega, né? Porque fica... tipo, você já começa Pokémon na última forma Como assim? Né? E... É nostálgico você ir subindo Você começar lá com um Froakzinho e tal Evoluir pra Froakadai A hora que você consegue colocar o Stage 2 Pô, não foi fácil Não é fácil você evoluir Aí você coloca um bichão lá Você já fica feliz em vê-lo, né? E você tem aquela mão lotada de energia de água Já sai eliminando e matando todo mundo É... Esse deck aqui pra você implementar até ele Também é muito fácil, né? Porque se você abre uma coleção da Breakpoint Aí você já consegue montar o Greninja Break Você já pode pegar o Gold Break Que se coloca... Adiciona uma Megane Então... É um deck assim Ou seja, você começa E você tem um... Grandes possibilidades de deixar ele bem forte aí Pra jogar contra seus amigos É uma base pra um competitivo É isso aí então Nós vamos gravar a batalha com ele E... Falou! Até mais! E aí Pai